Confira aqui mais uma vez a profundidade do meu olho, porque eu vou cobrir ele agora. Para eu achar a profundidade aqui do meu olho, eu gosto de usar duas referências, eu vou mostrar aí para você, está lá na sua pasta de referências, mas elas são quase que meio que duas referências de arte forense, não tem nada a ver com desenho e não tem nada a ver com modelagem, mas elas me ajudam muito a entender a profundidade do globo ocular em relação ao crânio. Sempre olhando assim de ladinho, eu deixo o olho atrás, numa linha atrás aqui do nariz, quer ver? Ó. Então, aqui encontrei a profundidade, eu vou começar a envolver esse olho aí com as pálpebras. Eu pego um pedaço, pego cobrinha aqui de massa e vou bem aqui. E na parte de baixo. Essa é a primeira estrutura que você tem que colocar no seu olho, são as pálpebras. Quando eu coloco as pálpebras assim, ela até me ajuda a ver se o meu olho está realmente na profundidade certa, né? Então, qualquer coisa eu dou mais uma apertadinha. Então, essa aqui é a pálpebra móvel, é aquela que abre e fecha, né? Tem os músculos aí quando eu quero abrir o olho, quando eu quero fechar o olho. Logo por cima dela vem a pálpebra fixa. Essas estruturas você consegue visualizar bem nessa foto que eu estou mostrando e também está lá nas nossas referências de cabeça. E depois da pálpebra móvel, tem a pálpebra fixa, que ela fica aqui, ó. Então, pra você reconhecer ela melhor aí, a sobrancelha, né? A nossa sobrancelha, ela descansa em cima da nossa pálpebra fixa. Só que assim, a pálpebra, deixa eu arrumar aqui. Arruma direitinho aqui, vê se ela está igual dos dois tamanhos. Essas, né, a pálpebra móvel e a pálpebra fixa, elas são estruturas que você vai encontrar em todos os olhos. Só que às vezes, uma sobrepõe a outra e você acaba não conseguindo enxergar as duas. Mas elas sempre vão estar lá. Aqui, a da nossa personagem, mais pra frente, você vai ver que ela é um pouquinho caída. A pálpebra fixa, ela se sobrepõe aqui sobre a móvel, né? E aí só fica aparecendo os cílios. Essa, dependendo dos olhos que você for fazer, essa é uma característica que pode acontecer. No olho, você vai identificar que tem uma parte côncava e uma parte convexa. A parte côncava é essa daqui, ó. A gente já pode até marcar ela aqui. Nessa região. E aqui é a parte convexa. Ela vem aqui por cima do olho. Eu vou mesclar bem aqui, vou alisar pra ajudar melhor a visualização. Agora que a estrutura do meu olho tá montada, né? Ela já tá presente. Gente, eu vou de novo conferir as medidas. E aí, só pra marcar, eu já posso alinhar aqui, ó, a abertura do meu olho, as medidas que eu tenho. Não tô trabalhando em formato ainda nada. Bom, a gente já deu uma boa mapeada agora no rosto do nosso personagem. Já tá na fase que a gente começa a buscar semelhança. Então, a gente, a partir dessas métricas que a gente achou, a gente começa a modelar, né, essas estruturas. Agora sim, com referência no nosso personagem, buscando as características da semelhança. Por enquanto, tá aqui, cara de nada, não lembra ninguém, né? Mas daqui a gente vai conseguir, seguindo as métricas que a gente tem aqui, achar a semelhança do nosso personagem. Mas daqui a gente vai conseguir, enfim, 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 enfim,